Avança a democracia, análise política com Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana, ô Ana, essa carinha de quem saiu de férias e voltou, hein? Nada como um bom descanso, Ana, bom te ver de volta, feliz demais. Ana, a cerimônia de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL contou com uma cena que alguns meios de comunicação estão comentando e que parece digna efetivamente de uma leve percepção. O filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, que aproveitou pra também aderir ao PL, óbvio, né, mais do que natural e esperado, né, que o grupo bolsonarista vá todo pro Partido Liberal, começou a falar mal do ex-presidente Lula, se referindo ao político do PT como ex-presidiário, né, falando que é corrupto e aquela coisa toda. A grande questão é que na cerimônia, né, recebendo os Bolsonaro na sua casa, estava, ou está ainda, porque tá dentro do partido, mas estava ali na cerimônia, Valdemar da Costa Neto, que só por coincidência e por casos muito semelhantes ou pelos mesmos casos, também frequentou a penitenciária. Então a coisa ficou meio tensa, Ana, a coisa ficou meio esquisita. E agora, Ana, como é que a gente resolve essa parada? A sensação que eu tenho, Ana, é que por vezes a gente é recebido nos lugares e criminaliza as coisas, mas as coisas estão presentes ali. Com detalhe, Ana, PL e PT disputaram governos estaduais juntos em oito estados em 2018. Já chegaram, na história recente, a estarem juntos em 16 estados. Vamos lembrar, Ana, que o PL fez o vice, era chamar a PR, agora que voltou a chamar a PL de novo, mas fundou-se como PL lá atrás. O PR barra PL era o partido do vice-presidente Zé Lencar no primeiro mandar de Lula. Ana, não adianta, não adianta, não esquece. Mas, ó, tá assim, agora, se vai pro outro lado, vai também. Mas uma coisa é fato, constrangimento vai ter daqui para o todo sempre. E onde eu tô hoje, hein, Ana? Maringá, Paraná. Avança, democracia, avança.